Olá, meus amores, eu sou a professora Thaís Seidel e essa é a aula de Química para a turma do 9º ano. Vamos continuar a nossa revisão do módulo SED sobre transformações da matéria. Pega seu livro e abre na página 540, porque a gente vai fazer a correção da atividade em casa. Nessa primeira questão, ele pede que a gente realize a classificação das alternativas, se foi transformação física ou transformação química. É preciso lembrar que na transformação física não ocorre formação de nova substância. Já na transformação química tem nova substância. Falei então de mudança de estado físico, é transformação física sempre. Destilação de uma salmoura, que é a solução aquosa de sal. A destilação é um processo físico, porque a única coisa que eu vou fazer é ferver. Então, letra A, físico. A fotossíntese é o processo que a planta produz o seu alimento. Então, ele é um processo químico, porque ele produz glicose. Na transformação do vinho em vinagre, poxa vida, olha só. Ele já me disse que são substâncias diferentes, é uma transformação química. Derretimento de gelo, quer dizer que o gelo passou de sólido para líquido, mudança de estado físico, transformação física. Leite azedando, aqui eu tenho a formação da coalhada. Tem quem goste, é uma reação química. Se eu vou preparar o café, eu vou misturar o café. Vocês já viram que o café e o leite, depois a gente consegue separar? Quer dizer, eu não falei para preparar café com leite? Eu estou botando a água, esquentando, botando o café. Nesse caso, a gente tem uma ilusãozinha de que seria um processo químico. Mas eu não tenho uma nova substância. Eu misturo a água com café e eu vou ter café. Por isso, é um processo físico. No caso do escurecimento das plantas, das frutas, é porque elas sofrem um processo chamado oxidação. É uma ação provocada pela presença do oxigênio. Esse é um processo químico. E embaçar o vidro do carro é colocar mais vapor. É um processo físico. Vamos mudar de cor, Tia Thaís? O João agradece. Desculpa, João. Vou usar o roxo, tá bom? Vamos lá. Segunda questão. Dentro dos fenômenos abaixo, quantos podem ser classificados como físicos? Bora lá? Ah! Meu olho já puxou pra cá, ó. Queima, combustão é químico. Combustão. Combustão. Obtenção da chuva. Obtenção do sal por evaporação da água. De líquido para vapor físico. Fermentação químico. E quando eu adiciono álcool à gasolina, eu vou provocar uma diluição. Eu tenho uma mistura homogênea. E esse é um processo. E esse é um processo físico. Por que, professora? Porque quando eu adiciono álcool com a gasolina, eu não tenho um novo produto. Tá? É uma mistura homogênea, mas eu não tenho um novo produto. Eu vou ter uma gasolina diluída. Mas eu não vou ter diesel, eu não vou ter carozenho. Eu não vou ter um novo produto. Não tem novo produto. Não tem novo produto. Não é químico. Então, físico. Um. Dois. Três. Ok? Terceira questão. Ai, gente, que coisa mais fácil, meu Deus do céu. Onde que coisa mais bonitinha? Observe os três esquemas a seguir. Para cada um deles estão indicadas a situação inicial e final. Início, fim, início, fim. Nos esquemas, as esferas de mesma cor representam átomos do mesmo elemento químico. Comparando as situações inicial com final, nos três esquemas respondo. Em qual deles aconteceu uma mistura? Em qual ocorre uma mudança de estado físico? E em qual ocorre uma reação química? Fácil. Onde eu tenho mais de um composto? Ó, esse aqui tá aqui. E esse aqui também tá aqui. Igualzinho. Não tem... Não tem nova substância. Tá bom? Então, eu tenho aqui simplesmente uma mistura. Qual que eu vou mudar de estado físico? Ó, completamente afastado, completamente junto. Eu me atrevo a dizer que esse daqui tá no estado gasoso. E esse daqui tá no estado sólido. Sólido. Esquema? Um. E qual é o que eu tenho uma reação química? Oxi. 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 H2O2. H2O. E isso foi só um chute. Mas você vê que eu vou desfazer essa união aqui, ó. Pra fazer essa aqui. Então, a reação química está no esquema 2. Ok? Interprete as transformações representadas pelas equações. Hum. Hum. O que isso quer dizer? Uma molécula de C3HO, que é um gás, reage com 5 moléculas do gás. O2 e formam 3 moléculas de gás. Tia, como é que a senhora sabe que é um gás? Aqui, ó. CO2 e 4 moléculas de água. Porque todo mundo sabe que H2O é água. Ó o L. Líquida. Ok? Agora eu vou falar, ó. Uma molécula de água no estado gasoso se transforma em uma molécula de água no estado líquido. Essa daqui é uma reação física. Transformação física. Só mudei de estado físico, de gasoso para líquido. Esse aqui é químico. Eu tenho produção de... Eu tenho novos produtos. Esse daqui também vai ser químico. Uma molécula de H2OSO3 aquoso resulta em uma molécula de SO2 gasoso mais uma molécula de água líquida. Tá? Aqui vai faltar espaço para copiar. Vou afastar para cima. Vamos lá. Ó. Uma. Essa reação é o que nós chamamos de reação de análise. Porque ela... Ela, digamos assim, ela abre as moléculas para serem observadas ou analisadas. Então, uma molécula de H2SO3 resulta... Eu vou botar do outro jeito. Resulta em uma molécula de SO2, ó. Que é esse aqui, ó. Vou botar de outra cor, para a gente não misturar. Tá? É um gás. Então, de gás SO2 é uma molécula de água líquida. Ó, tá vendo isso daqui, ó? Aqui. Lembra que a gente já falou? Em... Água. Tá? Porque é a mesma coisa de aquoso. Então, é quando... Colocada... Em água. Tá? Beleza. Não coloquei a letra F. É uma transformação física. Você pode só escrever. Que a água no estado gasoso se converte em água no estado líquido. O que eu preciso fazer para isso acontecer? Quando eu diminuo a sua temperatura. Tia, como é que eu vou saber? Gente, mudança de estado físico. Quando é que eu mudo o estado físico? Aí você vai ter que lembrar. Eu vou usar azul, um azul clarinho, tá? Eu vou ter que lembrar aqui de sólido para líquido e para gasoso, que é a mudança de estado físico. Eu preciso ou... Aumentar a temperatura ou diminuir a temperatura. Desde que esse valor ultrapasse a temperatura de fusão e a temperatura de ebulição. Isso tem que ficar muito claro para vocês sempre. Toda e qualquer mudança de estado físico precisa disso. E é uma transformação física. Não esqueçam jamais. Tá bom? Próxima questão. Vamos responder essas três e a gente para. Continua na próxima aula, ok? Alguns muros são pintados utilizando cal extinta. E ele dá a fórmula e o nome. Processo conhecido como caiação. Nesse processo a cal reage com gás... Olha só. Vou descer. Não estava dando de ver, né? Ó, nesse processo a cal reage com o gás carbônico. Então, ele me deu a fórmula da cal lá em cima. Ó. Vou botar aqui. Ca... OH... 2... Reage com gás carbônico. Todo mundo sabe a fórmula, né? Pelo amor de Deus. CO2. Formando um sal. Formando um sal. Que ele deu a fórmula aqui, ó. Ó. Formando. Um sal. Ca... CO3. E água. Mais... H2O. Escreva a fórmula química dos participantes dessa reação destacando os reagentes e produtos. Quem é o reagente aqui? Ops, tampa errada. Antes da seta, reagente. Depois da seta, produto. Escreva a reação, a equação que representa a reação. Tá aqui. Ela está equilibrada? Não sei. 1 cálcio. Oxigênio teu 2. Mais 2, 4. 3, mais 1, 4. Carbono 1. Hidrogênio 2. Está equilibrada? Uhul! Então, na letra A, é esse e esse separado, reagente e produto. E na letra B, está aqui. Sexta questão. O ácido sulfúrico, opa, ele já me deu a fórmula. Está presente na água da chuva e ambientes, onde ocorre a queima de combustíveis fósseis. Esse ácido é formado da reação entre o enxofre e a água. Reação entre... E adivinha, adivinha, adivinha. Hum? Bora lá? Como é que fica? Indique os elementos que compõem o ácido sulfúrico e o número de átomos. Se a fórmula é H2SO4, 2 hidrogênios, 1 enxofre, 4 oxigênios. Está aqui, ó. João, desculpa. Esqueci. Vou cobrir. 2 hidrogênios, 1 enxofre, 4 oxigênios. Escreva a equação da formação desse ácido. Esse é fácil. Ih, ficou fácil demais, gente. Muito fácil. O que ele falou? Está aqui, ó. Reação entre SO3 e água para formar H2SO4. Está equilibrado? 2, 2, 4, 3 mais 1, 4, S1, 1. Tcharam! Mais uma. Para finalizar. O metano, o CH4, é o principal componente do gás natural, que é utilizado como combustível na obtenção de energia. O esquema abaixo mostra a combustão do metano. Admitindo que cada elemento é um único preto carbono, vermelho. Então, aqui é um carbono. Vermelho é oxigênio. E cinza é o hidrogênio. Olha o oxigênio aqui, esqueci. Escreva a equação. CH4 mais 2O2 resulta em CO2 mais 2H2O. Prontinho. Uma molécula do gás metano reage com duas moléculas do gás oxigênio, formando uma molécula do gás carbônico e duas moléculas do hidrogênio, ou da água, perdão. Repetindo. Uma molécula do gás metano, eu sei porque ele me disse aqui, quando eu marquei na questão eu usei laranja, reage com duas moléculas do gás oxigênio, O2, eu já sei, pelo amor de Deus, formando mais, quer dizer, reage com seta, formando. Esse segundo mais é I, esse primeiro mais é reage com, porque isso daqui é reagente. E esse daqui, ó, é produto. Tá bom? Amores, finaliza nossa aula de hoje por aqui. Já foi um tempo extenso, né? E a gente se vê na próxima, continuando essa correção, tá bom? Beijo no coração, meus amores. Beijo no coração, meu amores.